Eu acho que seria muito produtivo, muito bom, na verdade, muito bom, que o psicólogo, antes de começar o seu trabalho, pudesse descobrir dentro do seu coração um canto, uma mística, uma fala, uma voz, algo que tradicionalmente a cultura chama de oração. Então, eu acho que todo psicólogo teria muito proveito na sua prática cotidiana e no seu desenvolvimento pessoal, se atendesse a essa sugestão de praticar antes de iniciar o seu trabalho profissional, se praticasse o exercício espiritual da oração. Ao falar assim, eu posso estar parecendo alguém que confunda psicologia e religião, mas eu não confundo, eu tenho clareza de que eu não confundo, porque para mim a oração não é só letra meia dúzia ou duas dúzias de orações tradicionalmente conhecidas e que eu tenho soberano respeito por essas orações. Mas essa oração na qual eu me refiro, significa tão somente um contato íntimo entre o coração do analista e o coração do inconsciente, que se encontra no seu profundo, no seu interior e fora dele. É essa intimidade que eu estou sugerindo que o analista possa entrar em contato com ela, permitir-se ser envolvido por essa realidade que é maior do que ele, que o habita de forma misteriosa, mas o habita. A realidade do inconsciente descoberta por Freud é tão somente alguma coisa que a gente não sabe o que é. Daí, Freud tem achado conveniente de chamar de inconsciente. Inconsciente é o que não é consciente e é só isso. E nada mais do que isso. Então, aquilo que desconhecemos. Há um outro desconhecido dentro de nós, oriundo dos nossos esquecimentos, dos nossos recalques. Mas há um outro desconhecido que vai para além do recalque, para além do esquecimento. Que é a nossa herança, contida no inconsciente coletivo, descrita por Jung, que são os arquétipos, que são as experiências chamadas tradicionalmente de místicas, no sentido etimológico da palavra. Misticosa. É mistério, é só isso. Mistério é o que não se sabe, portanto é o inconsciente. O inconsciente é o mistério. Poderíamos substituir a palavra inconsciente por mistério. Na medida em que o mistério tem a vocação interna de ser conhecido, todo mistério quer ser desvendado. Todo inconsciente quer ser consciente, quer ser conhecido. Por isso fazemos sintomas. O sintoma é a vontade do inconsciente se tornar inconsciente. Podem ser sintomas de ordem pessoal, recalcas, mas pode ser uma insatisfação existencial, por exemplo, que nada tem a ver com a história pessoal da pessoa, tem a ver com a presença dela no mundo, tem a ver com a reflexão da realidade dela em relação ao mundo, a existência, a vida, a morte, o amor. Isso é para além dos recalques. Foi onde Jung deitou a sua experiência, buscou encontrar pistas para nos ajudar. Acho que todo terapeuta devia orar antes de começar seu trabalho. Mas é uma oração pessoal. É aquela em que ele faz silêncio dentro dele. É aquela em que ele invoca essas forças desconhecidas que são sábias em si, que têm o conhecimento em si. É um pouco a anamnese de Platão, que nós reduzimos a lembrar duas ou três coisas que andamos tendo ao longo da nossa vida. Mas a anamnese não é isso. A anamnese é uma recordação, é uma memória que existe dentro de nós. Nós podemos nos lembrar desta memória dentro de nós. Essa é a anamnese realmente platônica. Sugiro isso, que o analista tenha um momento, cinco minutos, dez minutos, o tempo que ele achar necessário para ele. Que ele possa ficar bem pertinho do coração dele e que o coração dele possa ficar bem pertinho daquilo que o habita e que ele ouça aquilo que o habita. E que ele ceda a língua dele, o coração dele, o som do corpo dele a essa voz interior. E que ele a escute. E que ele se deixe conduzir por ela. Eu penso que esse silêncio transformado em oração é de fundamental importância na prática da psicoterapia. não é uma coisa, às vezes, fácil de fazer. Às vezes é chato. Às vezes você não sente nada. Mas não deve desistir por causa disso. Mas em algum momento a coisa acontece. Então, eu acho que isso é muito interessante. Esse trabalho é um trabalho maravilhoso. Esse nosso trabalho é um trabalho fantástico. É um trabalho, todo o tempo, ligado à alma, ao patrimônio e à riqueza espiritual do homem. Que se não for realizado, o adoece. O adoece não para destruir, mas para que ele possa parar e pensar e assim se construir e ajudar o mundo a se construir também. Porque o mínimo que a gente faça por nós mesmos, nós fazemos pelo mundo inteiro. Tchau. Tchau.